E aí galera, beleza? Sou o cenoura do salto dupa aqui na escola Queda Livre, domingo de Páscoa Uma galera animada aí Vamos achar o maluco do Eduardo E aí, beleza velho? Já achou o óculos aí? Ficou bom? Gostou? Se a gente tem outro, esse óculos aí é quase que um museu do cenoura aí O pessoal gosta, vamos ver se você vai curtir a Queda Livre Tá tranquilo? Quarenta segundos de Queda Livre, 220 por hora, emoção tá garantida 220? Pelo menos, hein? Se quiser, a gente acelera mais Quer emoção? Vamos pra baixo Apresento meus amigos, família que vem com você aí Minha irmã? Oi É o papai? 50 anos 50 anos? 10 anos 50 anos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aê! 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 Aê!